Hello my friends, aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. É, não se importe se está vermelho aí que eu bati o chifre, solteiro bateu o chifre e não sei como, né? Mas vamos lá, né? É hora de comprar Bitcoin, diz Forbes. Para ontem eu adicionei, né? Porque o melhor dia para comprar Bitcoin foi ontem, e o segundo melhor dia foi hoje. Deixa eu até diminuir o ar aqui. E também, vamos rodar a vinheta, que eu vou falar algumas outras coisas e por que é o melhor dia, né? A Forbes está falando que é a melhor hora agora. Se eles estão falando que falavam mal do Bitcoin, imagina. Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, o Crypto BR é para você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial, tá? O link está na descrição. Só avisando o recadinho que eu vou falar mais no final. Porque é o seguinte, os produtos que tem no site da Crypto BR, todos, se não está ali, é porque a gente não usa. Eu não vou vender um negócio que eu não uso. Uso o Trezor, uso o Ledger, SecuX, CryptoSteel, né? KID, YubiKey, tudo que tem lá é porque eu uso. Se tem uma carteira que não está lá, é porque ou a gente não testou ou a gente não utiliza. A gente é skin in the game. Ou seja, não vai colocar um produto que a gente não testou e que a gente não utiliza. Não faz nem sentido, tá? Só para ganhar dinheiro. Ah, eu estou para ganhar dinheiro. Estou, mas não é só para isso. No final eu vou explicar por que eu estou falando isso, beleza? Mas vamos falar, vamos dar uma olhada nessa reportagem que é do Live Coins. E eu vou mostrar um gráfico bonito que eu perdi as duas primeiras altas do Heaven e não desejo isso para nem... Cara, está quente hoje aqui. Deixa eu... É para descer o ar. Calma aí. Então, estou até na capinha meu ar. Desde quando eu mudei, não tirei. Então, a Forbes diz que é para comprar. Estou olhando aqui porque o ar está baixando. que é para comprar Bitcoin para ontem. Mas... E é a hora de começar a você comprar. Isso é verdade. Oh, caramba. Agora foi. Então, agora é a hora de você querer comprar Bitcoin. Não a hora que ele estiver valendo 300 mil, 330 mil. Beleza? Vamos dar uma olhada nessa reportagem aqui. Ó. É hora de começar a comprar Bitcoin. Já era a hora. É hora... Ano passado, quando eu falei para vocês, quando o Bitcoin estava 15 mil, eu falei quando estava 8 mil, quando estava 3 mil em 2018. Ou seja, sempre é tempo de comprar Bitcoin. Quem está falando isso é a Forbes, não sou eu. Ai, Deus do céu. Mas deu uma baixada agora no preço do Bitcoin. É porque a SEC falou que vai rever, né, esses ETFs. Só ano que vem já saiu a notícia. Então, ele deu uma caída. Normal. Deu a subida de preço quando deu aquela... Que eu falei que teve aquela ação, né, que o pessoal ganhou. Mas ganhou assim, né, a SEC pode recorrer, né, não foi impositivo para colocar o ETF à vista de Bitcoin. Mas falou, ó, dá uma olhada aí. E eles já falaram que vão olhar, mas ano que vem, então, deu uma caída. Normal. Então, a estratégia DCA, que é Dollar Cost Average, que é você comprar, fazer compras consistentes, realizando aportes mensais em Bitcoins ou diário. Tem o Bitcoin todo dia que eu já trouxe aqui no canal, tá? Independente de qual for o preço. O pessoal fala, ah, qual que está o seu preço médio disso? Eu nem sei, cara. Eu vou... Eu quero acumular o Satoshi e toda vez parece que eu tenho pouco, tá? Embora o investidor perca oportunidades de comprar a BTC barato, também evita de comprar no topo, ficando com um preço médio que dá origem ao nome DCA. Em matéria publicada na última quarta-feira, a Forbes aponta que está na hora de comprar Bitcoin. Segundo o autor, Clint Chambers, fundador da ADVFN, a melhor estratégia do momento é o DCA, que, na singa inglesa, preço médio em dólar, ou seja, dólar costa averaging. Explicando o pensamento, nota-se que o Halvin no Bitcoin está marcado para abril do ano que vem, mas pode levar um tempo para que ele tenha efeito no mercado. Portanto, pode ser um momento perfeito para você aproveitar essa estratégia mais conservadora a médio prazo. Ó, se o efeito de menos oferta levar algum tempo para aumentar o preço como da última vez, um ano de DCA parece um plano bem sólido. Então, teve uma acumulação alta, beleza? Isso aqui foi 2016 e 2017. Eu vou mostrar o que é antes, o que aconteceu antes, tá? E aqui, 2017 até 2020, eu fiz a live aqui quando teve o Halvin, depois teve a outra alta e a gente está nesse período aqui, que provavelmente vai ser ou queda ou acumulação até, né, ter uma alta no próximo Halvin. Aqui no meu Twitter está bem explicado aqui essa parte, deixa eu até diminuir aqui minha imagem para mostrar para vocês. Eu perdi essa parte aqui, 2012. Estão vendo aqui? Aqui, ó. Ô, caramba. 2012, tá? Perdi, tá? Abri os vídeos do Daniel Fraga, mas eu perdi realmente, né, essa alta. 2016, eu tinha comprado no final de dezembro de 2016, mas perdi em 2017, né, num monte de bobeira, igual eu falei para vocês, fazendo trade, fazendo, né, em pirâmide, enfim, antes de começar o canal, beleza, mas eu peguei 2018, 2019 de baixa e também em 2020 eu comprei. Aqui, ó, 2018, 2019, tudo essa parte de baixa aqui eu peguei. Ou seja, eu perdi essas baixas aqui, ó, 2012 e 2014. 2016 eu peguei e agora eu não vou perder a oportunidade, porque eu já estou acumulando novamente, né? Eu estou acumulando em 2022 e em 2021 na queda, desculpa, 2022 na queda, 2021. Nessa parte também eu acumulei e eu fiz vídeo aqui no canal. Ou seja, quem perdeu as duas altas anteriores não vai querer perder, né, a próxima. Essa alta aqui eu cheguei a vender, mas é porque eu tinha que comprar meu AP e tal, cheguei a vender a 240 mil reais, mais ou menos assim, né, né? Não cheguei a vender no topo, você não consegue vender no topo, né? Como eu falei, eu falo que eu faço hold infinito porque eu só vou vender para realizar alguma coisa que eu quero. Então, na pandemia, já falando mais, né, algumas coisas da minha vida, né, eu morava de aluguel e tal, e aí eu fiquei meio assim, falei, poxa, e aí? Tá certo que o cara era meu amigo, mas e se o cara pediu apartamento para ficar na rua? Aí eu corri, consegui vender na alta e consegui comprar o apartamento, enfim. E aí o seguinte, né, mas tudo isso acumulando em 2018, 2019 e 2020. E agora, 2022, né, também estou acumulando. Ó, dezembro eu falei para vocês, falei, pessoal, né, quando o Bitcoin estava 15 mil, falei, vai acumulando, vai acumulando. Então, não é no momento de alta que todo mundo quer comprar que você vai entrar. Você tem que comprar quando todo mundo está querendo vender, tá? Quando o preço está desacreditado, que o preço está baixo, ninguém está falando muito, se bem que está falando todo mundo está falando muito do Bitcoin, mas estou falando da alta que ele já teve, né, a 67 mil dólares. Então, é nessa hora que você tem que estar acumulando, né, se você quer comprar na baixa e vender na alta, você tem que estar acumulando quando todo mundo, né, quer vender e vendendo quando todo mundo quer comprar, tá? Porque é batata, tendo uma outra alta, a galera vai vir desesperada, aí, agora eu compro quando meus amigos estão todo mundo falando, né, família, tudo, eu falo, velho, eu estou falando tem anos para você comprar, agora que subiu e explodiu o preço, agora não é hora, se bem que a gente não sabe qual que vai ser a próxima alta, né, tem gente prevendo que o Bitcoin vai mais ou menos a 120, a 140 mil dólares, ou seja, mais de meio milhão de reais, ele chegou a mais de 340 mil reais, você imagina o quanto que é essa próxima alta, mas por que que é tão relevante, por que que essa alta é tão possível que todo mundo está falando? Lembrando, o Bitcoin é emitido a cada 10 minutos, tem uma emissão, né, quando, né, o Satoshi criou era 50 BTCs a cada 10 minutos, depois de 4 anos, 210 mil blocos, diminuiu pela metade, está a cada 4 anos, diminui pela metade, ou 210 mil blocos, que dá mais ou menos 4 anos, então, diminuiu no primeiro heaven para 25, depois foi 12,5, e no último heaven, agora em 2000, agora não, foi em 2020, foi 6,25, e agora, no próximo ano que vem, vai diminuir para 3,125, agora você imagina, tem uma demanda de Bitcoin, o nego comprando aqui, e a oferta está aqui, imagina que é 6,25, e aí o que acontece, depois do heaven, cai pela metade, mas o pessoal que está comprando está aqui, o que vai acontecer com o preço, vai para a lua, claro, não é certeza isso que a gente está falando, beleza? Então, por isso que eu sempre falo, coloca o dinheiro da pinga, não do leite das crianças, economize, igual o pessoal falou para mim, eu só devo fazer o empréstimo, não faço empréstimo, não venda nada, não tire dinheiro de pagar conta para você comprar Bitcoin, para você comprar qualquer criptomoeda, você tem que economizar aos poucos, ah, não sobra, faz o que eu estou falando, tira o dinheiro da pinga e não do leite, ah, não bebo, tira das besteiras, do doce, dessas coisas, enfim, espreme aqui, espreme ali, qualquer valor que você comprar, velho, ajuda numa próxima alta, você não sabe, cara, tem gente que comprou lá atrás, 20, 30 reais, virou 20, 30, 40 mil, imagina, pô, o cara comprou, teve gente que ficou milionário na verdade, foi muito mais, 200, 300, 400 mil, então a gente não sabe qual vai ser a próxima alta até quando vai chegar, então agora é o momento de você acumular e comprar, beleza? Ah, mais uma coisa, só um recado, né, CryptoBR, para você comprar suas hardwalls em uma revenda oficial, tá? Tem a CQX W10, 397, cara, muito boa, barata, a Trezor One, Trezor T, quem comprar, né, a partir de 999, tem o cupom FRETE GRÁTIS, LEGENDANOS PLUS, LEGENDANOS X, CQX, CQX, tá chegando, tá? A W20 já chegou no Brasil, a gente tá fazendo todo o processo de alfândega, CryptoSteel, CryptoBullet, tá? Case da Trezor One, case de silicone também da Trezor One, Trezor T, esse case também tem a Trezor T, e vários cursos e dispositivos de segurança. Deixa eu só dar um recado, tá? Porque teve gente zoando o negócio na Anatel, que a gente falou que não vai vender, não tá vendendo uma carteira, X, inclusive, a W20 a gente não tava vendendo por causa que ela não tinha homologação da Tel, da Anatel. Ai, Deus, mas por que que você tem, vocês nunca falaram isso, agora tem a homologação da Anatel? Vocês viram o problema que tava com a importação, a gente ficou sem vender os três meses até regularizar, e agora a gente tá fazendo toda a importação dos produtos legais, bom, já era legal, mas a gente enviava de fora, mas enfim, agora a gente tem que passar pela alfândega, se um produto não é, né, certificado pela Anatel, quando ele tem NFC, tá, ou Bluetooth, ou qualquer coisa de radiotransferência, ou pra mexer no celular, é preciso, tá, dessa certificação da Anatel, se não, a gente comprou mil produtos, chega lá na alfândega, simplesmente eles aprendem, cadê, cadê a certificação? Óbvio, produtos que não precisam de certificação, igual a Trezor One, beleza, a gente traz, por isso que a gente não tem a W20, tá importando agora, que terminou a certificação, como os produtos tão vindo no Brasil já, a gente tá com a entrega no Brasil, por isso é preciso, não somos nós, é que se a gente se bater na alfândega sem essa certificação, simplesmente a gente vai perder a mercadoria, então a galera não entende, ah, por que você fica falando isso? Então, produtos que tem Bluetooth, é qualquer tipo de comunicação, e você vai fazer a importação desses produtos, não tem jeito, né, se você, se chegar na alfândega e não tiver homologação, eles vão aprender, e aí você vai perder uma carga monstra, e a gente sempre tenta trazer transparência aqui nas lives, enfim, semana que vem a gente vai fazer uma live só falando disso também, bom, então é isso, fala aí se você tá fazendo o DCA, tá, se você tá, né, aproveitando essa baixa para acumular seus satoshis, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante, como eu sempre falo, sou de paz, correto, se corre atrás e fui! Tchau,